Hoje é dia 12 de julho de 2024 e hoje estou completando 35 semanas de treino em musculação desde que eu retornei no final de 2023. E nesse vídeo quero verificar como tem ficado meu shape depois desse tempo. Lembrando que meu projeto aqui no canal são 3 anos, o primeiro ano apenas o treino, não estou fazendo dieta, ou seja, não estou batendo proteína, carboidrato, não estou fazendo restrição alimentar. No segundo ano eu pretendo sim fazer a dieta mais correta para o treino e no terceiro ano, bom, aí eu não sei, vou ter que deixar chegar lá para a gente descobrir. E agora eu vou fazer 6 movimentos que eu me inspirei no fisiculturismo e por que eu faço esses movimentos como forma de padronização para ver se tem alguma diferença ou não. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.